Nas eleições de 2022, as mulheres estão mais presentes através do aumento do número de candidatas. Mas também como um dos principais pontos de pauta é que as políticas públicas para mulheres, principalmente as relativas à segurança, estão em evidência devido à demanda da sociedade. No campus da Unifal de Varginha, o assunto é o tema de um encontro que acontece nesta terça-feira. Intitulado Política Pública para e pelas Mulheres, é um encontro que pretende sensibilizar a sociedade e exigir ações do poder público para a garantia dos direitos da mulher. A gente sabe que no Brasil existe uma diferença muito grande entre homens e mulheres em termos de exercícios de direito e existe também a violência contra a mulher, por isso existe uma lei específica, a Lei Maria da Penha. Então, políticas públicas para a mulher, elas são importantes no que tange a proteção dessas mulheres em vulnerabilidade e no que tange também a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho, a proteção dessas mulheres. Hoje em dia ainda, infelizmente, a mulher sofre muita violência e essa violência se dá no âmbito doméstico, na sua maioria das vezes, além de violências institucionais e violências de vários tipos. Então, uma política pública voltada para a mulher é uma necessidade hoje em dia para a garantia dos direitos das mulheres. Mulheres pretas e pobres, elas ainda sofrem mais violência ainda, porque aí existe uma coisa chamada interseccionalidade, né? Existe a violência por conta do fato de ser mulher, por conta do fato de ser negra, o racismo estrutural também interfere nas violências que essas mulheres sofrem. A ideia é que o evento seja de apresentação e de entrega de uma política pública que foi formulada por diversas mulheres em conjunto com o Conselho Municipal de Direitos da Mulher daqui de Varginha. O próprio Conselho, ele já tem um caráter que é garantido pela própria Constituição Federal, de, neste caso aqui, também prover a deliberação de políticas públicas. E foi nesse âmbito, então, que nós reunimos aqui na Universidade mulheres plurais diversas junto com as conselheiras para que nós pudéssemos formular esse relatório que será entregue para as autoridades no dia de amanhã. O evento aberto ao público e gratuito está programado para ocorrer no auditório da Unifal Campus Varginha. É a partir de muitas coisas que a gente avança, mas o início disso tudo é entender que as mulheres precisam de políticas públicas voltadas para elas, é aplicar a Lei Maria da Penha e construir políticas públicas participativas, ouvindo as mulheres e as representantes dessas mulheres que lidam com essas questões todos os dias, para que as políticas saiam mais ajustadas às necessidades desse público em específico. Acho que ainda falta bastante informação a respeito das nossas outras formas de participação institucional na política. Em geral, as pessoas, elas se concentram só nos períodos eleitorais, mas se nós pensarmos, os próprios conselhos municipais, eles já são institucionalizados, ou seja, são formalizados na Constituição Federal e são espaços de controle social, em que a própria população pode participar ativamente da política pública, não de quatro em quatro anos ou de dois em dois anos, mas cotidianamente. E essa é a nossa ideia também, de que não só nós consigamos formular políticas públicas pelas mulheres que fazem políticas para outras mulheres, porque infelizmente nós sabemos que embora, como a professora Janaína apontou, nós tenhamos uma legislação bastante avançada, os operadores do direito continuam sendo majoritariamente homens. Então é importante esse olhar, mas não só para que as mulheres tenham voz e vez, mas para que a gente também incentive outras pessoas da população a olhar com mais carinho para os conselhos municipais e perceber neles uma forma também institucional de participação política cotidiana. Resgatando algumas informações, o encontro será realizado amanhã, a partir das duas da tarde, no campus da Unifal, localizado à Avenida Celina Ferreira Otoni, número 4000, no bairro Padre Vitor. E a entrada é franca. E aí